Olá amigos do Espaço da Mente, eu estou aqui para falar com vocês sobre o nosso balanço de 2016 e grandes planos para 2017. Em relação ao MDR, nós tivemos uma mudança muito significativa em termos da estrutura, com menos ênfase nos treinadores esse ano e um ganho de espaço para as associações nacionais, como resultado principalmente do nosso encontro no Congresso Ibero-Americano de MDR na Argentina. O Espaço da Mente participou de vários congressos esse ano, nós tivemos a conexão Búzios com o Congresso Internacional de Brainspotting, o primeiro do mundo, depois tivemos a conexão AIA com o Congresso Europeu de MDR, seguido pela conexão Minneapolis com o Congresso Americano de MDR e finalizamos com o Congresso Ibero-Americano na nossa conexão Buenos Aires. Este ano nós também tivemos a participação de mais de 300 colegas em cursos avançados de MDR, como Transmissão Transgenacional de Traumas, Aprimoramento e Reciclagem de MDR, cursos que ocorreram em várias capitais do Brasil e também em Portugal. O Espaço da Mente cresceu muito na parte das mídias sociais, principalmente com o Facebook e o WhatsApp, com oferta de espaços para trocarmos informação, indicação de profissionais, compartilhamento de ideias e atualização de pesquisas recentes. Vamos para 2017, temos planos para cursos presenciais em várias capitais do Brasil e também cursos online, agora com a facilidade de vocês poderem utilizar dispositivos móveis como smartphones, para vocês terem mais acesso a esse conteúdo, de forma que tanto a parte presencial quanto virtual estará mais integrada e mais próxima de vocês. No nosso site novo, você vai ter a oportunidade de divulgar mais o seu trabalho e isso ampliar o diálogo nosso com a nossa comunidade, tanto de MDR quanto de Brainspotting. Para a nossa conexão para 2017, temos planos para participação no congresso chamado de Borderlands, que é de uma ligação entre Estados Unidos e México. Depois, no início de julho, a nossa conexão vai ser Barcelona com o congresso europeu de MDR. Depois, no final de agosto, o congresso americano, na nossa conexão Seattle. E finalizando, no final de outubro e início de novembro, o congresso brasileiro de MDR. Vai ser uma agenda cheia para 2017. 2016 foi um ano com um balanço muito bom. 2017 chegando com ótimas perspectivas e o espaço da mente junto com vocês. Boas festas e até já!